8 minutos o que pode acontecer em 8 minutos no corpo humano o coração vai bater em média 560 vezes o sangue irá circular por 24 vezes em todo o corpo a respiração pode ser estendida até 160 vezes você sabe quantas pessoas morrem em apenas 8 minutos em todo o mundo 1440 pessoas de várias formas e maneiras elas partirão deste mundo a morte é imprevisível não deixa a hora marcada ela pode chegar a qualquer momento sem avisar ainda existe um grande número de pessoas que acredita que ao partir em desta vida estarão indo para outra bem melhor será a realidade é que a maioria dessas pessoas estarão indo para um lugar terrível e tenebroso e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe abraão e lázaro no seu seio lucas capítulo 16 versículo 23 o rico após a sua morte foi lançado no inferno ele queria que os seus familiares pensassem que ele estava num bom lugar mas na realidade era completamente diferente o rico no inferno implorava que abraão enviasse lázaro a sua casa para evangelizar seus irmãos e evitasse que fossem para o inferno e fossem para o inferno para o inferno para o inferno pai abrão pai abrão e você o que faria se soubesse que tem apenas oito minutos de vida e procrastinar e deixar para amanhã o que deve ser feito hoje e deixar tudo para a última hora e e quanto a sua salvação também é para deixar para amanhã ninguém garantirá para você que haverá amanhã o fato é que muitos se pudessem voltar ao passado o fariam o imediatamente porém os que foram já definiram o seu destino na eternidade mas você ainda tem uma chance o que você fará E aí E aí E aí E aí